Em 1918, para festejar o regresso dos nossos soldados da Grande Guerra. Evidentemente que quem mais ordena é o povo, o povo resolveu também, para além dessas comemorações, festejar o Deus Menino com as charolas. As charolas do nosso concelho têm uma particularidade, todas elas têm a valsa dos vivas. Mas, precisamente nessa música, eles transmitiam os seus recados. Hoje, esses recados são todos dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara. É uma eternidade e a gente aceita. Pode iniciar a sua atuação a charola do rancho da Casa do Povo da Conceição de Faro. Também tem rancho. Muito obrigado. Então, a charola da Casa do Povo da Conceição de Faro vai iniciar com a marcha de entrada que é da autoria aqui do nosso músico, José Manuel Pires. A ele é um eloquente. É um eloquente. Um eloquente. Um eloquente. Aplausos. 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 Muito obrigado. Vamos continuar agora com o canto e comunismo estilo velho. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. A música e os versos são de autor desconhecido. Abertura Abertura O amigo e senhor presidente, diga lá aqui à gente qual foi a razão que foram fazer uma lixeira, mesmo ali junto à Ribeira, à entrada para a Conceição. Abertura 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 A Conceição está presente com alegria a cantar e vem saudar esta gente no Jardim Manolo Bivar. A Conceição está presente com alegria a cantar e vem saudar esta gente no Jardim Manolo Bivar. A Conceição está presente com alegria a cantar e vem saudar esta gente no Jardim Manolo Bivar. A Conceição está presente com alegria a cantar e vem saudar esta gente no Jardim Manolo Bivar. A Conceição está presente com alegria a cantar e vem saudar esta gente no Jardim Manolo Bivar. A Conceição está presente com alegria a cantar e vem saudar esta gente no Jardim Manolo Bivar. Legenda por Sônia Ruberti